Deixa o Pirimbal falar, deixa o Pirimbal dizer, você vai ver, você vai ver. Deixa o Pirimbal falar, deixa o Pirimbal dizer, você vai ver, você vai ver. O Pirimbal vem tocado, mexe com as emoções, mexe com o seu astral, são positivas suas vibrações. Deixa o Pirimbal falar, deixa o Pirimbal dizer, você vai ver, você vai ver. A bateria afinada, mexe com o jogador, provoca grandes reações, e não explica como ele jogou. Deixa o Pirimbal falar, deixa o Pirimbal dizer, você vai ver, você vai ver. Ele bota sua energia, ele manda seu axé, é quem comanda o ritual, ele quem fala como é que é. Deixa o Pirimbal falar, deixa o Pirimbal dizer, você vai ver, você vai ver. E na roda de carboeira, não precisa se falar, o Pirimbal é o nosso regente, ele quem deve se pronunciar. Deixa o Pirimbal falar, deixa o Pirimbal dizer, você vai ver, você vai ver. Ele bota sua energia, ele bota sua energia, ele manda seu axé, é quem comanda o ritual, ele quem fala como é que é. Deixa o Pirimbal falar, deixa o Pirimbal dizer, você vai ver, você vai ver.